Aleluia, bendita, sinta a prova, aleluia, 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 meu Deus, aleluia, meu Deus, aleluia, 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 aleluia Amém. 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 Amado Criador Rei da glória Rei da glória Aleluia Senhor Aleluia Senhor Rei da glória Bendito Deus Deus maravilhoso Aleluia Senhor Amado Criador 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 Amém. Vem, 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 você Nunca ao mal ceder Ao sempre para o céu Aro com Deus Amém. 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Ai, que boa! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus, aleluia a Deus, Senhor da glória Glória a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus Glória a Deus, aleluia 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 a Deus, alelu Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, eu te temperei Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, sete e dois Grande Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, glória a Jesus Glória a Deus, para mãe Bendito Deus Glória a Deus, bendito Deus Senhor da glória Glória a Jesus, aleluia Bendito Deus Grande Deus, aleluia Glória a Deus, glória a Jesus Glória a Deus, aleluia Grande Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, bendito Deus Glória a Deus, aleluia Grande Deus, aleluia Glória a Deus Glória a Deus, aleluia 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 Grande Deus Glória a Deus, aleluia 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 Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em nome ao Senhor Ele fez nos presença Ele ativou Glória a Deus Amém 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 Glória a Jesus Aleluia Grande Deus Bendito Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Grande Deus Glória a 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 Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. 7, 2. 7, 2. Glória a Deus. Mamãe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mãe, tá com sono. Glória a Deus. Tá com sono, mãe. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, anda comigo, vai! Amém! 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 Glória a Deus! Amém! 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 Aleluia Glória a Deus Grande Deus Bendito Criador, aleluia Glória a Deus Bendito Deus Amém 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 Glória a Deus, venha a virar Deus com Jesus Jesus, ele o arrepende Glória a Deus, Ele o arrepende Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus 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 E se achar Sin como eu E realmente o amor Eu te adoro Eu te invoro Mais no viver Antigo Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus, aleluia O exame o exame O exame o exame O exame o exame Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A Deus E o Senhor Fala pra te, meu Deus Aleluia O Senhor vai cazar o teu filho vai espagá Meu Deus! Aleluia! 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 Amém. 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 Glória a Jesus. Aleluia. 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 Senhor Jesus, aleluia, aleluia, Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, aleluia, glória a Deus. Grande Deus, aleluia, aleluia, Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 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 Amém. 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 Se demorar, vai você ter a mesma glória, glória a Deus, glória a Deus, aleluia Senhor, glória a Deus, aleluia, eu sou Deus, eu vou vencer, aleluia, Senhor da glória, Eu vou vencer, 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 eu vou ven Eu convenci, eu convenci, eu convenci, em nome do Senhor Jesus. Senhor bendito Deus, glória a 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 Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Senhor Jesus, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, Senhor Jesus, eu vou vencer, 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 eu vou ven Rei da glória Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Bendito Criador Rei da glória Poderoso Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Sabe a certeza Perdeu o céu Com Cristo Aminarei Pois minha sorte Eterno Inventa Exato o céu O grande escutarei Quero, ó Senhor Ir contigo ao céu E contemplar Teu Espeitor Se retenerá Se retenerá A terra na oceão Provinha Ó carruz Por Deus Colacar A terra na oceão Com o que é o Senhor Aleluia Promendo Ele é o céu A terra na oceão A terra na oceão Tem o céu A terra na oceão E o céu Glória a Deus, aleluia Quero, ó Senhor, ir voltinho ao céu E vou lembrar teu esprego Sei que me dará, vai ter calcidade Grande amo, pra louvar a marcar Glória a Deus, Senhor, ir voltinho ao céu E vou lembrar teu esprego 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 Quero, ó Senhor, ir voltinho ao céu E vou lembrar teu esprego Quero, ó Senhor, ir voltinho ao céu E vou lembrar teu esprego E vou lembrar teu esprego Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Jesus, aleluia Glória a Deus 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 Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Jesus, aleluia Glória a Deus, glória, aleluia Glória a Jesus, aleluia Glória a Deus, aleluia O Criador te esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor te acampará Não perderás o inimigo Glória a Jesus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Ao teu redor te acampará Não perderás o inimigo Grande Deus, aleluia Grande Deus, aleluia Não temerás Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus 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 Amém. 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 Amém.